Mano, o CSGolnet hoje tá literalmente distribuindo pouca porcentagem, né? Olha isso aqui que acabou de acontecer. Onze centavos virou onze dólares. Deixa eu ver esse Proverble Fair, mano. Caralho, Flix, tu podia ter escolhido qualquer skin se pá, deixa eu ver. Flix, e se eu te falar que com zero ponto... Zero ponto do... Zero ponto dezessete tu já ganhava qualquer skin. Deixa eu ver o negócio. Não dava hal porque ia ser vinte dólares. Era tipo isso aqui, ó. Fazer cinco dólares virar uma Butterfly Marble Fade. Era tipo esse, mano, eu depositei 2.6. Caralho, deu bom demais. Parabéns, lindo, parabéns. Mas eu digo a proporção. Era tipo você clicar isso aqui e dá certo, tá ligado? Era tipo você clicar nisso aqui e dá certo. Mano, uns bagulho desse eu acho que ninguém consegue, mano. Tipo, 10 mil dólares. Eu depositei cinco e saí com trinta e cinco. Eu tô falando, o CS Gonete tá lindo, mano. O recorde mundial é a medusa do Guru. Mano, aquela medusa do Guru foi doideira, né, mano? Ele colocou noventa e um centavos e ganhou uma medusa, guys. Puta que pariu! Eu tô em choque, porra! Quatro dólares virou dez mil dólares! Quê? Quê? Olha esse Proveble Fair, guys! Nove, 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 oito! Eu ganhei com 0.02% de chance! Que porra é essa? Eu ganhei uma... Quê? A skin não tá disponível? O caralho, eu vou ficar até amanhã tentando pegar essa porra. Não tá disponível? Uma porra! Uma porra que ela não tá disponível! Dez mil dólares! Que isso, bem! No pior das hipóteses, guys. No pior do pior das hipóteses. O site vai falar, essa luva não tem. E vai deixar eu pegar o segundo item mais caro. Que no caso é uma M4 Hall! Foda-se! E ainda vai sobrar quatro mil dólares de saldo pra eu torrar do jeito que eu quiser! Mano, eu ganhei o item mais caro do site pra caralho! Mano, é o cupom MAGO, papito! É o cupom MAGO! É o cupom MAGO! 40% de bônus no depósito! Mano, e a gente tava falando do recorde mundial do Guru! Que ele ganhou a Medusa com 0 ponto... Não sei quanto! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui foi o Guru, um amigo nosso. Ele tava em live, ele não era parceiro do CSGO Net, nada. Não, foi com a mesma porcentagem que o Guru, 0.27. Ah, o Guru ainda tá primeiro, pô! 0.27, o meu é 0.28. Mas em questão eu ganhei 10k doll, porra! O recorde é de quem? E aí, o recorde é meu ou é do Guru, chat? O recorde é meu ou é do Guru? É meu, né? É meu, é meu. Olha isso daqui que ele fez, mano. Esse aqui foi o Guru. Aqui é a Medusa no inventário dele e tal. E, mano, foi uma, duas, três, quatro tentativas. Tá, vamos considerar que essas daqui de baixo também entram na estatística. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tentativas. Oito tentativas. Eu fiz 22 reais, virar 60 mil reais. Eu literalmente multipliquei o meu dinheiro por 2.727 vezes. Mano, virou meu melhor drop. Virou meu melhor drop disparado, pô. Explica sobre o Provably Fair de novo, Saulão. O Provably Fair é um algoritmo para verificar a imparcialidade de qualquer jogo. Cada skin em uma caixa, aprimoramento ou contrato tem suas próprias chances. Você pode verificar facilmente. Defendemos absoluta honestidade e transparência. Veja você mesmo. Todas as estatísticas são abertas. Se você quiser verificar seu streamer favorito, vá em frente. Garantimos que não há truques. Oportunidades iguais para todos. A vitória não pode ser forjada. Caralho, eu não sabia que tinha isso. Agora vocês vão conseguir ver como que funciona o Provably Fair, ó. É todo um sistema para mostrar que, tipo, realmente é um bagulho insano. Aí tá aqui. A chance minha de ganhar isso daqui era isso daqui, galera. 0.0286. Basicamente, tinha que vir um número maior de 9.997.136. Tinha que vir um número maior do que isso daqui. Em 10 milhões de números, veio o número 9.998.302. Mano, já li esse Provably Fair junto a um programador. E o ProCessigo.net tem o melhor Provably Fair. Fala dele. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite usando o cupom MAGO. Você ganha 40% de bônus no seu depósito. Mano, vou pegar uma skin para sortear para vocês. Foda-se. Vai ser uma puta faca. 200 dólares, foda-se. Até porque eu tenho 400 de saldo. Se eu for tentar pegar alguma coisa maior, pode ser que dê merda e eu não consiga ganhar nada para vocês. Essa Noma de Crimson Web. Caralho! Caralho! Mas vou tentar pegar ela com mais porcentagem. Foda-se. 20%. Vai, 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 vai. Aí, tá vendo? O bagulho às vezes dá ruim, ué. Normal dá ruim. Mas, mano, eu não reclamo nunca mais. Deu ruim duas vezes, inclusive. Mano, é possível que eu não vou ganhar essa luva para vocês, ué. Essa luva não é safada. Pronto. Tá lá. Aí é. Porra, essa luva não tá querendo vir. Peguei essa faquinha aqui de 200 dólares para vocês, mens. Guys, não sei nem o que falar, velho. Olha o provébile fair disso aqui, velho. Eu precisava de 1,5%. Velho, o CSGO.net tá maluco. O CSGO.net tá maluco. Eu nem precisava desses 33%, velho. O cupom mago tá cheatado. Guys, outro ponto importante. Quem depositar no CSGO.net usando o cupom mago participa desse sorteio aqui, ó. De 6 kits. Faca e luva. São mais de 26 mil reais em kits. São 6 vencedores diferentes. É só depositar lá no CSGO.net usando o cupom mago. Preencher esse formulário aqui. Ó, tá aqui. Chegou a faca de vocês, guys. Já peguei já. Ela vale 1.500 reais. Caralho, aqui. Olha pra vocês verem. Essa faca vale 272 dólares e o site mandou pra nós por 200. Mano, isso aqui foi a coisa mais insana que eu já fiz na minha vida, porra. Eu nunca tinha cagado tanto assim. Será que a Emerald na Valve tem menos do que isso de porcentagem, de chance? Tem, né? Tem, né? Eu acho que a Emerald foi a maior cagada. Sim. Vamos ver a faca de vocês lá dentro do jogo, vai. 1.500 reais, vou sortear pra vocês. Pra ganhar essa faca aqui, essa faca vai ser nesse vídeo, tá? Pra participar do sorteio dessa faca aí, vai ser só pra quem assistiu o vídeo até o final e pra galera da live, né? Tá assistindo até agora aqui, né? Guys, na moral, se não fosse ao vivo isso... Agora eu vou perguntar pro chat. Se eu chegasse aqui pra vocês e falasse, porra, guys, em off, eu acabei de ganhar essa luva aqui com essa chance. Quem acreditaria? Se não fosse ao vivo, em live. Se não fosse ao vivo, em live, quem acreditaria? Mano, eu ainda não tô acreditando, nem eu, nem eu. Guys, aqui é a faquinha de vocês, ó. Pra participar do sorteio dessa faca, é só você deixar o like nesse vídeo, curtir esse vídeo, tá? Você tem que deixar o like, curtir e comentar. Pronto, tá participando. Um comentário por pessoa só, tá, guys? Em comentar múltiplas vezes, o YouTube manda o comentário pra spam. E comentar várias vezes não aumenta a sua chance de ganhar. Deixar o like e curtir na mesma... Mano, eu tô bugado, porra. Deixa o like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu tô bugado, caralho. Eu acabei de ganhar 60 mil reais com 20. Eu fiz 20 reais virar 60 mil reais. E quem quiser depositar aí no CSGONETE, já manda a call de novo. Deposite usando o cupom MAGO, M-A-G-O. Você garante 40% de bônus no seu depósito, fechou? Cara, o quê? Mais um! Mais um! O Fernando! Mais um, guys! Foi eu, estourei, saulão. Foi eu, foi eu. Olha o Fernando aí na live. Digita aí, Fernando, pra galera ver. Estourei, fui eu, fui eu, fui eu. Toma, ele fala do Fernando, porra. 5 centavos virou 100 dólares. Que doide... Caralho, olha o provébilefer do Fernando, guys. E isso daqui eu nunca vi na vida. 9, 9, 9, 9, 9. Irmão, isso daqui você ganharia qualquer skin do site. I can't lie, I really benedict to you. I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pour you down till you try. Pour you down till you try. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. I know that you did.